Aos poucos, o combustível chega nas bases de Goiânia e Senador Canedo. Em Pirenópolis, uma longa fila se formou assim que o abastecimento chegou à cidade. Agora, o que mais preocupa é o preço. A gente tem que abastecer para trabalhar, para fazer a correria do dia a dia, comprar os alimentos, só que toda hora aumenta, como é que faz? Em postos da capital, os preços do etanol e da gasolina já estão mais baixos do que no período da greve dos caminhoneiros. Mas o comerciante está apreensivo. Este dono de posto mostra as notas fiscais. Ele paga R$ 39 mil por 15 mil litros de etanol e não sabe se a próxima compra vem pelo mesmo valor. Esperamos a normalização dos produtos para ver se vai ter a queda, que estamos pagando acima do que era antes da greve dos caminhoneiros. A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,07 no preço do diesel. A redução chega no valor que foi anunciado no final da greve dos caminhoneiros. O posto que não baixar o valor pode ser mutado e até interditado. O posto que cobrar valores abusivos no etanol e na gasolina também pode ser punido. O consumidor deve exigir a nota fiscal ao abastecer e encaminhar a denúncia ao PROCON Goiás pelo telefone 151 presencialmente ou pelo PROCON Web. O PROCON inclusive fiscalizou quase a totalidade dos postos na capital e não encontrou nenhum abuso. Mas se tem a suspeita que seja denunciado ao PROCON que será averiguado com certeza. A fiscalização prossegue mesmo após o fim da greve. Vamos exigir que a margem de lucro praticada antes da paralisação dos caminhoneiros seja retomada agora, depois da normalidade. Temos o Ministério Público inteiro atuando nessa situação. Todos os promotores de justiça do interior atuaram. Temos promotores de plantão para isso e integramos também o gabinete de gestão de crise. Qualquer problema que a população quiser, tiver, pode comunicar ao Ministério Público e nós atuaremos.